Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim pô a mais pica de São Paulo, caralho Use longe das crianças pra não ter complicação, e traz o bobo e traz o lança, mas presta atenção Eu cheiro, mas cheiro no sapatinho Mas o bagulho tá monitorado, o que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado, o que se passa vai sair no rádio Passou cracudo na televisão, a mídia quer prejudicar os irmão Mas nessa vida nunca vou se abalar, no que pode acontecer, no que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão, quem vê sorriso, crime não é bombão Se falar mal, é sinal que nós é bom, porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na alta, tem que tá ligado, pra não pisar em lugar errado Até então, bagulho aqui tem divisão, nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemães Em vez de quando nós vai de rolê, até de moto o carro o bicho a pé E na boca da mano é tudo devagar, não precisa nós ter pressa que o bagulho vai andar Menor tampinha fica tranquilão, o baratão tá sempre no plantão E o da onda menos inteligente, graças a Deus morador tá contente Aqui na alta mano é tudo devagar, não precisa nós ter pressa que tudo vai sempre andar O baratão tá sempre no plantão, a boca rola toda hora então E na virada sem querer não me gabar, vou chamar hoje, hoje eu vou zoar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, nós tá aqui não é à toa, defendendo a favela As criança tá de boa e pa-pa-pa-pa-pa Se brotar você se complica Tu tá ligado, nós aqui é tudo pico Mas o boldo e traz o lança, mas presta atenção Use longe das criança pra não ter complicação Mas o babão já tá monitorado E o suel menor já tá no rádio E o Jorjão fica de lazer Sem querer não se gabar, eu vou chamar uma pra foder O Manu lá menor inteligente E o Jorjão fica de lazer Sem querer não se gabar, eu vou chamar uma pra foder Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, nós tá aqui não é à toa Defendendo a favela, as criança tá de boa e pa-pa-pa-pa-pa Se brotar você se complica Tu tá ligado, nós aqui é tudo pico Mas o boldo e traz o lança, mas presta atenção Use longe das criança pra não ter complicação Mas o boldo e traz o lança, mas presta atenção Use longe das criança pra não ter complicação Boa pra não ter appli ciudad Beleza, isso é me nota 3 que lembra da favela, eu vou máximo Para não ter eux também, eu vouzam